E salve salve rapaziada, a Galimana aqui trazendo pra vocês, manos, mais um racha insano na madrugada E manos, tamo aqui hoje pra fazer um racha insano entre Pagani e Zonda, sim, que tiozão O bagulho é monstro, tá? Eu, meu parceiro mutante no Pagani branco aqui, ó E no Pagani Azul tamo com o nosso parceiro ET Bilu, tá ligado? Que é o Vila aí, mano, o cara anda solo teleportando, o cara é zica, tá ligado? E o bagulho vai ser louco, mano Então você que curte o racha na madrugada aí, já vai deixando o like pra fortalecer Porque o seu like é muito importante, tá ligado? Pra ajudar aí na série, mano Vamos bater 1500 likes Lembrando que quem ganhar duas aqui já venceu O racha na madrugada é o racha em volta da cidade Então são três vezes que a gente vai e quem ganha dois vence, beleza? Então vamo que vamo aí, rapaziada Conta pra nós aí, mutante, seu louco da cabeça Demorou, tiozão, daquele jeito Tô no queijo Um, dois, três Bora Eu tô muito louco Eu tô no queijão Eu tô andando que nem louco Eu tô invisível Não quero nem saber, mano Nobidade Ó os carros aí, tiozão Cuidado, hein Até o galho ficou invisível aqui, tiozão Cuidado com os carros aí, mano É a sessão, mano Às vezes é a sessão também, não é só Sim, sim, sim Certeza Nossa Mano, ela já vai freando de trás, tá ligado, tiozão? Ela já conhece a máquina, tá ligado? Ela já sabe como é que é o bagulho O vagabundo já vai freando lá de trás já Tem que tomar cuidado que tem um cara aí que ele atravessa nós no meio da curva, hein, mano Vamo tomar cuidado aí, hein Vamo ir pra longe desse cara, mano E o cara tá chegando Cê é louco, tiozão Meu Deus, mano Baixa da madrugada é sinistro, parça É, é muito disputado, mano É muito monstro o bagulho, mano É louco É muito quente Bate aí, mutante Nossa, mano Eu desejei o mal do mutante e topei ali, mano Nossa Eu bati, tu viu Você viu isso, Vila? Você viu isso, mano? Eu vi Bate aí, mutante Nossa Que ridículo, mano Meu Deus Ganhei, ganhei, ganhei Quem ganhou? Você, você, você Foi eu, mutante Nossa, mano Cê viu, Vila, aquilo ali, mano? Meu Deus, tá vendo, galera? Uma lição pra vocês Nunca deseje o mal do próximo Tensí-se do cara da casa, hein Fosse pro inferno, mano O cara morreu primeiro Morreu? A tua barra como deu certo Que o mutante bateu Quase que eu passo ele Nossa, mano Pera aí Que agora eu vou contar nessa parada, hein Vamo que vamo, hein, galera O bagulho é o seguinte Eu tô rebolando no queijo, mano Vai Um Dois Três Bora, tiozão Eu tô monstrão Eu vou esticar aqui Até no limite do carro agora, hein, mano Eu vou frear em cima da curva só Só vou frear em cima da curva Você olha pra trás Cadê o cara, mano? O cara tá invisível Não dá pra ver, mano Não dá pra saber onde o cara tá, mano Olha como que ele entra na curva Igual um louco Olha lá, olha lá, olha lá O cara já entra rebolando Meu Deus Meu Deus Olha os caras Se triscando ali, galerinha Nossa, mano Meu Deus do céu, mano O cara tá andando muito quente, hein Os caras tá monstros, hein Olha isso Olha isso Olha isso, galera Olha isso, velho Olha Olha os caras como que tá, mano Os caras tão pesadão Nossa, mano Eu passei ali Eu fui forçar na curva Não sei nem como que eu não batia Ai, meu Deus do céu Meu Deus Perdeu? Ai Meu Deus do céu Desgraça Ah, no finalzinho, mano Cê é louco, malandro Finalzinho, mutante Tá um a um, hein Se eu ganhar essa daqui Vai ter que ter mais uma, hein, malandro Essa eu suei, até O cara tava na minha boca Se eu ganhar essa daqui Se eu ganhar essa daqui Vai ter que ter mais uma, hein, galerinha Vai ser quatro, hein, mano Vai ter que ser quatro, hein Se eu ganhar essa daqui, hein Aqui vai ser louco, hein Ok, mano Bora, tiozão Vamos que vamos Vamos que vamos Que o bagulho é louco, vai Um Dois Três Ele não tomou uns crão Os caras tá louco Eu já sou louco Eu já saí antes, né, mano Já saí antes Porque essa eu quero ganhar, mano Não quero nem saber Eu vou ser sujão mesmo Eu sou louco Eu sou louco também Eu sou louco, mano Eu sou louco Eu sou louco Quero ver quem me pega, mano Eu sou louco Essa daqui eu vou ser sujão Eu tô quente, mano Show gol pra cima de mim Eu vou fechá Não quero nem saber Vou meter corrida maluca aqui agora Você não tem mais ideia do cara O cara é o maior pilantra mesmo, tio Tô nem vendo, tô nem vendo Tô nem vendo Bora, bora, tiozão Cê é louco, que curva foi essa, tiozão? Aí fez o bagulho no queiro ali agora, hein? Rapaz do céu Nossa Esqueci de frear, mano Meu Deus Ainda bem que eu freiei em cima Não sei nem como que o carro respondeu, mano Olha pra trás aí os monstros chegando Eu tô vendo, mano Olha aí agora, tiozão Pra ver Tô é louco Tô é louco, tiozão Vou catar você, seu vagabundo Os caras tão vindo quente atrás aí, galera Se eu ganhar essa daqui já era, hein Se eu ganhar essa daqui Eu ainda tenho uma chance, hein, mano Meu Deus Eu só não posso bater, mano Meu Deus do céu E eu tô fervendo Nossa, mano Se eu ganhar essa daqui Mano Se eu ganhar essa daqui Eu não vou nem acreditar, mano Na moral Eu tava desacreditado De ganhar essa corrida aqui, mano Ai, tô chegando, mano Vai, 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 vai Ganhei, mano Cê é louco, tiozão O bagulho é louco, tiozão Ó, mano Isso daqui tá top, hein 1x1, hein, galerinha 1x1, hein Agora é decisivo, hein Agora é a melindrosa, mano Agora é a melindrosa Nossa, eu quero ver quem vai ganhar agora, hein Mano Quero ver quem vai ganhar agora, hein Quero ver quem vai ganhar agora É agora que é a parada esquileta, tio Nossa, esse mano O bagulho tá insano Tá insano Bora 1, 2, 3 Eu não saí antes agora não, hein Aqui cê sai eu sim Acontece Eu não saí não Eu acelerei no 3, tá ligado No 3 Bora, tiozão No 3 No 3 Ó Ai Eu já vou pelo cantinho aqui, ó Já vou pelo cantinho que eu sou muito louco Deixei o carro cortar giro sem querer Tá ligado Já vi O mutante já passou Ainda bem Mas eu tô no bagulhozão, mano Ó Tô na esquerda, hein, mano Tô na esquerda Naquele pico melindroso Vai embora, tio Vai embora, jacaré Vai embora Tô na esquerda, mano Tô na esquerda, mano Pra ele já Pra ele já A corrida acabou Cê é louco, mano O Zé O Zé Eu mando na briga Ah, bati em dois pilar aqui, mano Ainda bem Ainda bem, tiozão Ah, malandro Já era, o mutante ganhou Não tem nem coisa Uou É nóis, tiozão Já era, malandro Não posso comemorar De repente tem um trem aqui, né, parça Cê é louco Ah, mas ele tava lá atrás, né É, manos Levei o bagulho Bati o pinalzinho aqui, malandro Daquele jeito, parça Cê é louco Cheguei em segunda ainda O Vila me ajudou Vamos fazer mais uma Não, vamos fazer mais uma Vamos fazer mais uma Tá muito disputado isso aqui Vamos fazer mais uma Bora Tá, o mutante Ó, galera O mutante Tá todo mundo empatado O mutante ganhou uma agora Vamos fazer mais uma aqui Porque nós é louco, mano Tá ligado? O mutante é o campeão aí Do racha, mano Tá ligado? Não tem nem o que falar É nóis Vamos ler Essa aí Conta pra nós aí, mutante Bora Demorou É no três aí, rapaziada Um, dois, três Vambora Bora, tiozão Daquele jeito Eu vou matar nenhuma família nessa Eu tenho chance Eu tô melindroso, mano Eu tô melindroso nessa aqui Certeza, mano Tem que ver se o mano aí Não vai destruir nenhuma família aí, né, mano E ver, né O que acontece, mano Tem que ver, né Nós tá matando as famílias aí De vez em quando também, né Eu tô louco Eu tô no queijo Eu tô no queijo Eu tô no parmesão aí Transformando em ricota Não, mano Pelo amor de Deus Tô na esquerda, parça É louco, ó Meu Deus Ela nem fala nada Meu Deus Olha a coisa Nossa Meu Deus Meu Deus do céu Nossa, mano Nossa, mano Olha o ET de louco Cê é louco, tiozão Olha só o teu passagem, mano Que que foi isso, mano Nossa, amigo Aqui, né Cê é louco, malandro O vagabundo tá quente, hein, parça Cê é louco, malandro Deu um lag aqui Agora fiquei até invisível No bagulho Cê é louco Travou aqui também Travou Vambora Cê é louco, mano Mó sucão de laranja Cê é louco Mano do céu Eu tô no queijo Meu Deus Quase que eu bati ali Eu bati no poste aqui, mano Cê é louco, malandro Ah, não Ah, ganhei ainda Cê é louco Nossa senhora, mano Meu Deus do céu Meu Deus, mano Cê é louco Como que tá o placar aí? Como tá o placar aí? Quem ganhou? Não sei, mano Nem sei Eu não consegui nem ver Porque o Vila pra mim tava invisível Eu não vi Eu tava Pra mim eu cheguei na frente O mutante bateu atrás de mim E eu cheguei na frente Pra mim Foi isso que aconteceu É, eu acho que cê ganhou aí, mano Cê ganhou, mano Tá 2x2x1 pro Vila Então bora Vamo fazer mais uma Se o Vila ganhar essa Não vai fazer mais uma, hein, mano Vambora Eu vou ganhar, hein, tiozão Quero ver, Vila Quero ver cê dando tudo de si agora, hein 1, 2, 3 Bora E eu tô quente Mano, nós estamos andando Todo mundo igual A esses carros aqui, mano Tá top, hein Cê é louco, mano Deixei cortar giro Pra mim, acho que Acabou a corrida Graças a Deus Eu já passei por dentro É De nada, mano Cê tá invisível Vem o outro busca, tiozão Mano, quando eu tô chegando Quando eu tô em primeiro Quando eu tô chegando ali Eu começo a tremer, mano Chegando no final ali, véi Eu fico todo preocupado, mano Nossa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Alguém me socorreu Eu não bati em ninguém, mano Bora Eu tô bem atrászão de cês Tá de mim, mutante Tô colado Nossa, mano Tá todo mundo andando muito quente Passei Passei Pra dar aquela força Porque o cara é zica É o chupacabra das estradas, tiozão O bagulho é louco Tamo junto, galera É nóis Fiquem com Deus E até a próxima Falou